Não adianta, ninguém vai interferir no curso da Lava Jato. Esse discurso de que as pessoas querem interferir é um discurso político, político. Mas ninguém vai interferir. Essa investigação, ela está caminhando, já quebrou sigilo de muita gente, tem muita gente presa e, a esta altura, há uma pressão muito grande da sociedade no sentido de que essas coisas todas se esclareçam. Você só vai separar o joio do trigo se concluir a investigação e esclarecer qualquer fato, do menor ao maior. Então, isso não adianta, ninguém vai interferir. Nós estamos vivendo, do ponto de vista desta investigação e das outras investigações, um momento de muita afirmação das instituições, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Poder Judiciário. E há um quadro de exigência da sociedade que essas coisas se esclareçam mesmo. E esse é o comportamento do Congresso Nacional. Tanto que me perguntaram outro dia se eu ia, enquanto presidente do Senado Federal, tomar a iniciativa para mudar a lei de delação. Não, eu não vou. Eu não vou tomar a iniciativa para mudar, apesar de entender que essa lei, ela precisa e pode ser modificada. Ela não é uma lei de 12 tábuas que vai valer eternamente da forma que se fez. O Brasil, para avançar na delação premiada, tem que pegar um pouco das experiências dos outros países. Eu, como ministro da Justiça, antes mesmo de aprovarmos aqui no Congresso Nacional a delação premiada, eu já estimulava a delação premiada. Porque eu considero que só através da delação premiada, você vai ter mais condições de combater esse crime terrível que é desvio de dinheiro público. Mas a delação premiada, ela precisa ter regras, porque senão ela compensa o crime. O que nós estamos vendo recentemente são pessoas que se entregaram ao desvio de dinheiro público, amealharam milhões e milhões de reais e milhões de dólares, depois faz uma delação orientada pelo advogado e negociada com as autoridades, entrega uma parcela daquilo que desviou e salva a outra parte. Significa que ela está fazendo o crime compensar e salvando dinheiro sujo roubado. Então, isso é um aspecto que precisa ser resolvido. O outro é do réu, do delator preso. Quando o delator fizesse uma narrativa e não fosse encontrada as provas, a delação, ao invés de premiar, ela deveria agravar a punição. Então, essa discussão de dizer assim, não, isso não pode ser modificado, essa lei não pode ser modificada, isso é uma falsa discussão. Ela pode e deve ser modificada. Eu apenas não vou fazê-lo enquanto for presidente para exatamente não caracterizar que nós estamos tentando influir no aprimoramento da lei, no aperfeiçoamento da lei para ensejar a possibilidade de se fazer esse discurso. Eu prefiro não tomar nenhuma iniciativa e foi isso que disse para vocês. Nos Estados Unidos, se a delação vazar, ela perde eficácia, deixa de existir, ela é anulada. Ela é anulada. Aqui no Brasil, vaza-se de propósito para forçar um julgamento do judiciário e da opinião pública pela imprensa, pela divulgação na imprensa. Quer dizer, essas coisas precisam ser aprimoradas. Liberdade de expressão não é só para meios de comunicação. Liberdade de expressão é para todo mundo.